Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, já vai, e a pá começou, dia, bom dia, bom dia, bom dia, no sítio de esperto, bom dia. Chegamos ao mundo real. Fígaro, arrume um lugar para esconder a carruagem. Nós vamos procurar a princesinha e pegar a medalha, e ai dela sem resistir. Então, encontrou o caminho de volta? Não. O senhor Visconde de Sabugaza procurou em todos os mapas e encontrou o meu reino encantado. Agora eu não sei mais o que fazer. Olha, não quero parecer indelicado, Tia, mas talvez ele não tenha encontrado, porque os encantados não existem. Você sofreu um trauma, você ficou com... Desculpa, eu não tenho direito nenhum de falar assim com você, eu só queria ajudar, juro. Eu sei. Eu sei que no mundo real existem pessoas que não acreditam em reinos encantados. Mas eles existem. Basta acreditar. Tudo bem, se... Você está dizendo, né? Eu prometo que vou encontrar uma maneira de levar você de volta. Não deve ser tão complicado assim. É. Só que as únicas pessoas que conhecem a passagem para o mundo encantado... São os cocheiros reais. É como se fosse uma tradição. Que passa de pai para filho. Bom. Então, vamos achar um cocheiro real, né? Não é tão fácil assim. O único que eu conheço é o Fígaro. E ele me abandonou. E deixou sozinho. E é por isso que eu acho que eu nunca vou conseguir voltar para casa. Nunca. O que você tem que não comer, o Garroto? Deve estar muito cansado, não? A viagem foi longa. Tem que se alimentar. Munde! Você está com a porta toda machucada? A viagem foi muito dura para você, não? Eu vou buscar ajuda. Ai, eu quero voltar, mãe. Pode nunca que vamos achar a tida nesse matagal. Desiste. Eu só volto quando botar as mãos naquela medalha. Tirza! Aparece, princesinha! Não adianta se esconder, não. Tirza! Cadê você? Ai, mãe. Ai, eu quero voltar, mãe. Que raio de troço esquisito é aquilo lá? Que raio de troço esquisito é aquilo lá? Vamos lá. Vamos lá. O que é que houve? Vó, esse aqui é o grilo. Essa aqui é minha avó, Dona Bento. Novo amiguinho. Que ótimo! Muito prazer. Ô, vó, a gente veio no mesmo trem e nem sabia, né? Esse aqui é o Bisconde de Saburros. O saburgo mais sabido do mundo. É, prazer. E ainda por cima tem uma princesa encantada por aqui. O Grilo tá doidinho pra conhecer a tia. Ah, nossa princesa. Deve estar lá no pomar. Vem, Grilo. O último que chegar lá vira sábio, hein? Que ótimo. Vamos todos. Você não sabe. Você vai me ajudar a escrever a minha coluna no jornal. Bora, Bisconde. Eu não quero te ver triste assim, Tirsa. Vai ficar tudo bem. Confia em mim. Eu juro que eu vou encontrar a maneira de te ajudar a voltar pra casa. Ai, Chico. Se você vivesse num mundo encantado, seria um nobre. nobre e generoso. Cheio de coragem. Bom, então vamos fazer o seguinte. Quando você voltar pro seu reino, eu vou junto. Ai, quem sabe eu ganho um título de nobreza? Chico Marcial. O barão do capoeirão. Oi. Oi, turma. Oi, turma. Oi, turma. Tudo bom? Grilo. Essa daqui é a princesa Tirsa. Tirsa, esse aqui é o grilo. Não é o grilo falante do Pinóquio, não. Mas ele também sabe falar. Muito prazer. Oi. Ficou tímido, hein? Normalmente ele fala mais do que isso. Tá bem acompanhada, né, Tirsa? Bom, vou indo, então. Tem um assunto urgente pra resolver lá no Arraial. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Tchau, Chico. Tchau, Chico. Sabe, eu nunca conheci uma princesa de verdade. Você é muito bonita. Mas, cadê sua coroa? Eu nunca conheci uma princesa de verdade. Sarna de bode, veneno de aranha, pata de besouro manco e pode, sovaco de moça. Que diabo de cheiro ruim é esse? Eu conheço esse cheiro. Mãe, ela é uma bruxa, vambora. Ela é uma bruxa, ela deve ter poderes mágicos. Isso pode ser útil pra gente. O melhor é falar com ela. Ela vai nos cozinhar vivas. Vambora. Achei, achei. Eu sabia que aquele cheiro horrível que eu estava sentindo era de gente. Anota aí, Visconti. O solerte do Val do Serrão. O solerte, Marquesa. Mas, Emília, ninguém vai compreender isso. Quem não compreende é você. Que é um sabugo muito desinformado. Mas as pessoas e bonecas inteligentes como eu sabem muito bem que o solerte é espertalhão. E não me interrompa mais, que nós temos que entregar essa coluna no jornal ainda hoje. Certo. Como é a Edicência do Visconti, o solerte do Val do Serrão. Eu ainda não entendi, Samuel. Por que você quer que eu trabalhe no seu jornal? É simples entender, Clarice. Eu quero editar uma coluna cultural uma vez por semana. E minhas fontes me disseram que você é culta e que escreve muito bem. Se eu trabalhar no seu jornal, você para de publicar reportagens atacando meu pai? Isso eu não posso prometer. Mas eu te garanto que ninguém vai perseguir o Val do Serrão. Vamos apenas publicar os fatos. Sem distorcer nada. Então, aceita o convite? Aceito. Primeiro, porque eu vou adorar escrever essa coluna. E segundo, porque eu tenho certeza, Samuel, que se eu trabalhar aqui, eu vou lhe convencer de que meu pai não é nenhum lobo mau. Ótimo. Você faz a sua parte, eu faço a minha e... acho que vamos nos dar muito bem. De... Delegado? Alô, alô, delegado. Mandidade, desgraçada. Mas que bandido? O que, delegado? Sou eu, Chico Maciel. Graças a Deus. Graças a Deus que é você, Chico. Eu estava aqui sonhando com os bandidos. Deus que me perdoe. Eu esqueci que aqui em Arraial dos Ducanos não tem bandido. Tem sim, delegado. E o senhor tem que dar um jeito nessa situação imediatamente. Tá aqui a ordem, ó. Ordem de quê? Ordem de quê? Ordem de prisão? Não, não. Isso daqui é uma ordem do Ministério do Meio Ambiente para o senhor fazer uma ronda na mata todos os dias para evitar novos desmatamentos. Não. Não, senhor. Não, peraí. Você está querendo dizer o quê? Isso aqui é uma ordem para... para enfrentar as motosserras do doutor Valde Serrão? Isso mesmo, delegado. Alguém tem que tomar uma atitude antes que seja tarde. É. E aí, né? Eu vou. Eu vou. Eu vou chamar meus guardas. Vão, minutinho. Oi, pantufo, cantufo. Senhor, esse cara nunca... Tá ligado? É pantufo e canguiço. O que eu falei? Panisso e canguiço. Eu falei isso. Panisso! Cangufo! Esses desgraçados nunca estão na hora que a gente... Panisso! Bantufo! Aqui já, agora, desgraçado. Quando o senhor conseguir reunir a sua tropa, eu estou ali na veterinária. Diz comigo. Reunir a tropa é que é difícil. Achar que é uma desgrama, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Manufo, canguiço! Onde é que vocês estão, seus idiotas? Juju! Espere. Ai, Juju. Você canta tão bem. Ai, Juju, também acho. Peraí, que intimidade é essa, canguiço? Sabe que só eu posso chamar Jurema de Juju. Você chama ela de Dona Jurema e isso se eu deixar... Que Dona Jurema? O que, Panufo? Eu chamo de Ju se eu quiser. Não, 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 você chama de que quiser. Ah, vou lá. Juju! Pra você, hein, minha Jujuzinha. Ah, como é que você derruba esse vado assim? Não, não, não. Não, não, você não vai dar... Ah, eu não acredito. Acabei de arrumar isso aí. Rosa, 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 por favor. Desculpa. Olha ali. Vocês acham que eu vou dar tela pra dois... Ah, não tem nem a palavra. Panufo, quem é isso? Onde é que vocês estão, seus idiotas? Perdemos a Jurema. Isso, você ainda me chama de idiota? Não, é a voz do delegado. Oh, meu Deus, eu vou ligar. Idiota. Peraí, peraí, peraí. Alô, idiota. Quer dizer, alô, delegado? Perfeitamente. O que você vai fazer com a gente, hein, Dona Bruxa? Ih, Jesus. Perdoe minha filha, Dona Jacaroa. Ela não sabe o que diz. A última criatura humana que ousou invadir os meus domínios virou aquela estátua de pedra ali. Será que é a Tirza? Basta um punhado desse pote vira pedra e pronto. Terei mais duas lindas estátuas. Quem quer ser a primeira? Como acaso essa pessoa que virou estátua tinha uma medalha de ouro? Que história é essa? É uma medalha valiosíssima. Se você nos ajudar a encontrá-la, ganhará uma fortuna. Em ouro. Ouro? Oh, com quem estará essa medalha? Uma moça, chamada Tirza. Ela não chegou aqui na floresta a um dia antes. Eu vou lhe contar quem é. A Tirza é do reino do mar. Sim. Faz tempo que Florena não vê gente do arraial. Florena não gosta do arraial. Se sente mal. Ah, mãe, vê se você me entende. Você sabe do que eu estou falando, do que está sempre me faltando. O arraial me faz lembrar da minha flor, da minha filhinha querida, que o vento levou. Nura, Caipara, pujou na atrevida. Aposto que está escondida. A flor não está escondida e muito menos está perdida. Foi para bem longe porque quis. Para castigo maior, eu não sei que mal que eu fiz. O vento levou, mas o vento não para. Vai, vive na farra. Ah, quando menos a gente espera, o vento traz e a gente esbala. Ah, Urbano, cavalo dado não se olha os dentes. A casa está caindo aos pedaços, sim, mas é nossa. Nossa? Nossa, até eu encontro. Um comprador para vender essa... Calma, calma, Urbano. Por que a gente não dá uma ajeitadinha na casa antes de vender? É, sabe que você tem razão? Quem sabe a gente podia conseguir um dinheirinho a mais, não é? Ah, a gente podia chamar o Zé Carijó para ajudar. Ele foi tão prestativo. E quem sabe a Samira não faz uma daquelas pinturas lindas. Ah, eu falei assim, meu amor, você me convenceu. Então tá, eu vou chamar o Zé Carijó e a Samira e já volto. Não, 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 isso é um absurdo, parite. Era só que me faltava a minha filha trabalhando numa birosca qualquer no meio desse fim de mundo. Birosca, papai? Eu não vou trabalhar numa birosca, vou trabalhar num jornal. Ah, o grito do pica-pau, né? Você não sabe que esse jornal tem me difamado todos os dias, não sabe? Papai, o que eu posso fazer? Essa é a única coisa que eu sei fazer bem é escrever, sabe? E eu vou ser a editora da coluna cultural. Coluna cultural? Mas de quando essa porcaria tem coluna cultural, filha? Pai, é por isso mesmo. Eu vou criar uma. Meu Deus, Clarice, você sabe muito bem, Clarice, que você não precisa trabalhar, filha. Eu posso satisfazer todas as suas vontades, é? Mãe, papai, eu quero ser a editora do jornal. E lindo mais, sabe? Trabalhando com o Samuel, eu posso mostrar pra ele que o senhor só quer preservar a natureza. O quê? Isso é impossível, filha! É possível? Impossível, papai! Então quer dizer que tudo que o jornal diz a seu respeito é verdade? Claro que não, filha, imagina. Você sabe muito bem que eu sou incapaz de fazer mal a uma mosca. Embora, parceiro. Chegou a hora de acabar com o milharal do sítio do Picapau Amarelo. Hora do banquete. Quero ver todo mundo de barriga cheia. E nem um pezinho de milho pra contar a história. O almoço estava ótimo. Ah, que bom. Ai, tô estourando. Tá estourando? Mas não vai me fazer a desfeita de não comer a minha pamonha, hein? Que tá fresquinha. Adoro pamonha. Também gosto de cuscuz, canjica, coral. Pedrinho sempre diz que não tem nada disso lá na cidade grande. Minha mãe sabe cozinhar isso tudo. Mas não também quanto a senhora, tia Anastácia. No meu reino também. Não existe uma cozinheira tão boa quanto a senhora, dona Anastácia. Assim vocês me deixam até encabulada. Mas são elogios bem merecidos. Mas agora você vai me fazer um favor. Sim. Vai levar essas pamonhas pro conselheiro, porque ele adora pamonhas. Vai levar pra ajudar. Ah, você tomenta aí, Rabirão. Não, então vocês dividem essas pamonhas aí, tá bom? Olha aqui. Eu não quero saber de brigo, você ouve bem? Olha só, é um bocadinho pra cada um, hein? A Anastácia disse que era pra dividir o seu pão duro. O que come doce fica desdentado. Mas te peguei com a boca na botija, né, seu leitão, sem mergulho? Olha aqui. Toma. Se você pegar dele, vai direto pra panela. Escuta bem? Ninguém conheceu capoeirão, não, Grilo? Lá tem um monte de criaturas estranhas. Criaturas estranhas? Não vai dar, Pedrinho. Que eu prometi pro meu pai que voltava logo. Ah, o que é isso, Grilo? A gente vai num pé e volta no outro. Hein? Vamos nessa. Aê. Grilo, nunca deixou esse violino aqui, não. Na volta se pega. Nunca me separo do meu violino. Tá bom. Olha aí, olha, Serbana. Tá vendo aí? Olha que maravilha. É assim, Serbana. Na vida é assim, mas aqui tudo com jeitinho, com calma. As coisas vão se ajeitando. Olha aí a casinha. Vai ficando até mais jeitosa, não tá não, Serbana? Pô. É, ainda mais podendo contar com a ajuda dos amigos. Eu não sei nem como agradecer a vocês. Ah, pra mim essa ajuda é um incentivo. Eu adorei quando você elogiou a minha pintura lá na tela. Deixa eu ver as inimigas. Samira, seus pintinhos são uma cidade menos atrasada que eu fazia um grande sucesso. Pode até ser. Eu sei que ninguém dá valor. Hum? Agora tem que ir com o meu expediente na pensão, já vai começar. Ah, logo agora que eu ia fazer um lanchinho pra gente. É, você é boba, menina. Tá apressado, de modo que vamos fazer um lanchinho aí. Seu Urbano tá convidando. Vamos lanchar aí um papá, uma merenda. Vamos comer. Nossa, não. Então fica pra outro dia, Flor. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada. Olha, a porta ficou ótima. É, vamos lá, Serbana. Samira, você não sabe como é importante pra mim poder contar com a ajuda de uma negra. Eu também adorei te conhecer, Flor. Pena que o Urbano queira ir embora o mais rápido possível. Você também quer ir embora logo? Pra falar a verdade, eu não queria nem ver. Flor! Mas agora que eu tô aqui, eu já nem sei. A minha vida tem muito a ver com esse lugar. É a minha, Flor! Mas isso é uma história comprida. Eu te conto outro dia. Você vai ser feliz aqui, Flor. Eu tenho certeza. Até amanhã. Até amanhã. É a minha flor, sim. Que foi e voltou pra mim. Vamos ver como é que tá essa gengiva. Tá aberta. Pode entrar. Com licença. O senhor é o veterinário. Só. E quem posso ajudar? São os meus dois fiéis, que é veluz. Eles estão muito feridos. Eu preciso da sua ajuda imediatamente. Meu Deus. Não é possível. O que foi? O que foi? O que foi? Nunca viu cavalos? Desse tipo, juro que não. Mas que raça é essa? Mas que raça é essa? São cavalos do reino encantado. Por quê? Reino encantado? Reino encantado? Esses cavalos... Esses cavalos não é possível. Espera aí. Qual o seu nome? Eu me chamo Fígaro, cocheiro real do reino de Ilumar. Então é verdade? Tudo o que a Tirza falou é verdade. Marmelada de banana, Bananada de goiaba, Goiaba da de marmelo. Sítio do picaba o amarelo. Sítio do picaba o amarelo.